Ei, pessoal, e sejam bem-vindos à Ace Attorney, Phoenix Wright! Repararam? Tá uma confusão aqui já! Taremos continuidade, ó. O julgamento da senhorita Luana Tiel. Tá, parece que foram dias de recesso. A Emma não voltou. Droga! Permita-me chamar a próxima testemunha à tribuna. O guarda que estava encarregado da segurança da sala de provas no dia do crime. Uh-oh, é ele. Quer dizer, é ele! Testemunha, informe seu nome, ocupação. É, o cabra. Ah, sou só um cabra qualquer que nem você. Pagado pelos trilhos da civilização. Ajudando velhinhas a atravessarem a rua quando lhe convém. Sim, sim, nós já entendemos. Ah, eu sei. O senhor é um policial? O meu nome é... Só ouve com atenção que o vento do campo sussurra por você. Para ser mais exato, a Jacó Lampião meritíssimo. Vento do campo é a primeira vez que eu escuto alguém descrevendo o Eduardo dessa forma. Pois bem, senhor Lampião. Quero lhe fazer uma pergunta. O senhor estava encarregado de vigiar as salas de provas no dia do assassinato. Procede no papel, né, cabra? O que o senhor quer dizer? A alma de um cagaceiro é grande como qualquer dos sertões. Não dá pra resumir no papel. Talvez seja melhor acabarmos logo com isso. Por favor, compartilhe com o tribunal o seu depoimento no dia do crime. O vocabulário normal em língua portuguesa, por favor. Não sei se é o seu jeitinho aí de... O meu trabalho era ficar de olho naquela caatinga de ossos. É, vou te falar, estava cheio deles. Falaram que eu ia circular, pular três vezes por dia, mas... Não era o meu feitinho, sabe? Além do que, a sala estava protegida por dois sistemas de segurança. Você me lembra bem, estava no meu barzinho quando a coisa toda aconteceu. Eu sou só um humilde viajante e quando a munição acaba, eu boto o pé na estrada. Irra! Hum, eu disse seu irra no final, mas... Eu não gosto muito da sua atitude. E eu não gosto muito da sua barbona, mas também não estou reclamando, né? Espera aí. O que o senhor quer dizer com dois sistemas de segurança? Ah, eu quero dizer as câmeras de segurança e o leitor de cartão, ou... Até um jagu-lerdinho que nem você deve saber deles, né não? Tá, mas e quantas trancas ativadas por impressões digitais nos armários das provas? Trancas ativadas por digitais? Isso aí é um daqueles trombolinhos modernos? Ele não está colaborando. Ele não lida bem com tecnologia. Nem conseguir ordens. Onde o mundo tem seus pontos fracos, não é mesmo, seu promotor? Parece que esse vai dar trabalho. Oh, céus. Ok. É o veríssimo. Esse é tudo seu. Valeu, cara. Muito obrigado por colaborar comigo também, meritíssimo. Vai trabalhar e ficar de olho naquela caixa. Ok, tá legal. Eu não acho que esse cara seja o verdadeiro culpado, mas ele com certeza tem parte nisso. Porque era a responsabilidade dele. Ele não cumpriu e talvez ele tenha usado o seu tempo pra fazer outras coisas. E não só estado num barzinho no fim das contas. Eu acho que ele sabe mais do que ele finge não saber. E essas digitais são a prova disso. Oficial Lampião, não acha isso meio estranho? Isso é, o senhor ser chamado para depor assim desse jeito? Não é muito de falar, não é? Afinal, o senhor não estava na sala de provas na hora do crime. E mesmo assim me arrastaram pra cá. Explique-se, cabra. É simples. O senhor deixou uma pegada e tanto na sala da cena do crime. Ou melhor, deixou uma mãozada. Escuta aqui, cabra. Ah, meu Deus, eu sou um coveiro que cuida daquele cemitério. Olha o fim de cuidar. Eu tava no barzinho, bebê. Eu dou meus pêsames, sabe? Faço minha roda uma vez por mês. É normal eu achar minhas digitais por lá. Opa, calma lá, amigo. Antes fosse oficial. Mas acontece que as suas digitais estavam banhadas de sangue. É, eu lembro disso. Essa é muito. O que isso significa? Suas digitais e sanguentais foram encontradas na cena do crime? O sangue tinha sido limpado. Entretanto, um teste com luminol deixou um olfato bem claro. Então, oficial Lampião... Parece pra mim que... Não tem um sujeito nesse salão com quem eu em ordem. Que? Então, eu imagino que o senhor tem uma explicação oficial, Lampião. Para as digitais e sanguentadas. Pois bem. Prossiga com o senhor apoiamento. Sobre as impressões digitais encontradas na sala do crime. O que ele tem pra falar sobre isso agora, hã? Como eu falei, é normal as minhas impressões digitais estarem na sala de provas. Foi só coincidência uma delas ter sido achada no mesmo lugar que a... Pegada de sangue. O assassino tocou no cacifo que tinha em minhas digitais, por acaso? Não existe relação entre a mancha de sangue e a minha digital. Ou será que vocês não sabiam que o assassino tava de luva? Tão vendo? É, não tive nada a ver com isso. Hã? Hum. A explicação da testemunha parece bem válida. Apesar de haver margem para dúvidas. Se a vida não tivesse dúvidas, não teria graça, meu cabra velho. Defesa? Prossiga com a inquirição da testemunha. Esse cara tá escondendo alguma coisa. Dá pra sentir. É. E dá pra saber também, porque ele foi muito suspeito. Eu sei o que ele falou que... Soou estranho pra mim. Na verdade, muita coisa que ele falou soou estranho pra mim, mas... É. Uma coisa em específico. No meio de todo esse depoimento dele... Soou... Mais como algo que ele tinha informação antecipada do que... Algo que ele viu agora durante esse tribunal. Até porque ele não deve ter visto nada no tribunal. Calma lá, ele não deve ter prestado atenção em nada desse trabalho dele. Mas quero pressionar isso daqui primeiro. Isso porque o senhor, como disse, visita o cemitério uma vez por mês. Pois é. Por causa disso, eu de uma hora... De uma outra coisa também. Aconteceu naquela... Naquele cacifo ser o meu, Orassu. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o que eu disse, Ara. Hã? Ara? É o cacifo que eu usava pra... Quando eu ainda era inspetor. E que eu continuo usando. Agora ele não passa de uma toca de sonhos despachados. C. Estranho se esses meios digitais não estivessem nele. Aparentemente os dados das digitais dele nunca foram apagados do sistema. Deve ter usado a tranca com os digitais dele por esse tempo todo sem nem saber. Mas calma lá. Ficou bem em cima do digital dele da marca de sangue. E outra coisa também. Não era bem esse argumento que eu queria depor. Que eu queria pressionar, na verdade. Mas... É. Tudo isso que ele falou tá bem suspeito. Mas mais suspeito do que qualquer outra coisa. Como ele sabia que o assassino tava de luvas? E qual a marca delas? Como você sabe disso? Eu posso ser meio distante, mas faço meu trabalho. Eu li todos os relatórios. Havia uma marca de mão insegumentada na cena do crime, supostamente do assassino. Exato. Ela foi encontrada na armada do espetor Gaspar. Entretanto, não foram detectadas impressões digitais daquela marca da mão. Ah, é. Acho que eu também tinha encontrado isso. Hum. O que significa que o assassino de luvas? Por acaso, repousou a mão em cima da digital do oficial Lampião. Essa é a única conclusão lógica que dá pra chegar. Tá começando a ver o todo, ô. Cabra. O todo? Esse lacre de sangue? No sertão não passa de comida, de urubu. O que? Eu não entendi, chapa. Só existe uma realidade. E é essa aqui. A fita de segurança. Enquanto não tiver rastros meus nela, não tem como se discordar. Isso não está levando a lugar nenhum, senhor veríssimo. Por favor, peça com cuidado o rumo que o senhor quer tomar na secreção. Sim, meritíssimo. Pois bem. Pode continuar com o seu depoimento, oficial Lampião. Ai, caramba. Eu preciso de uma prova, cara. Pena que eu não estava na fita, não é, Cabra Azul? Eu preciso de alguma coisa que prove que ele... Teve participação disso. Na verdade, eu preciso de uma prova pra... Qualquer coisa nesse caso. Eu não tenho muitas coisas pra trabalhar aqui. Pena que eu não estava na fita, né? Calma lá. Talvez... Não. Talvez ele está assim na fita. Talvez eu tenha como provar isso. Calma lá. Vida de segurança. Eu vou analisar isso. Tintim por tintim. Curte a solidariedade que me custar. Porque eu não aguento mais ver esse replay, mas... Ok. Até aí, tudo bem. Agora é a hora que alguém vai aparecer. Aquilo eram luvas, não é? Eu acho que aquilo eram luvas. Tá. Então ele estava de luvas mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou reparar agora na hora que a câmera voltar. A luva caiu ali. Ok. Uma luva caiu. De quem é aquela luva? Se a cena já estava de luvas. Aí está ele e tal e... Ok. Ok. Uma coisa que estava me chamando muito a atenção nesse vídeo. Aliás, em todo caso, para falar a verdade... Uh. Ai, meu Deus. Ok. Uh. Cuidado. Uh. Eu vi outra coisa ali também na roupa dele que me chamou a atenção, mas... Certo. Eu juro que é só essa mais última volta. Não vai mais demorar muito, eu prometo. Mas... Tem uma coisa nesse vídeo me incomodando. Uma coisa que eu acho que reparei da primeira vez que eu vi e... Não chamei muita atenção na hora porque não parecia relevante na hora, mas... É isso. Vocês viram, não foi? Se não viram, eu estou ficando maluco, mas... Eu acho que é isso. Essa era a prova. Essa era a prova que precisávamos. O que quer dizer com isso? Você quer me amarrar esse crime, não é mesmo, cabra? Se não é esse o caso... O vídeo é a única prova direta que você tem aí. Meu Deus do céu, não paro de bater na mesa. Mas o vídeo é praticamente inútil, repleto de pontos cegos. Mesmo assim, eu encontrei um veríssimo... Lugares que não podemos ver, Meritíssimo. Ponto céu, sabe? A câmera fica filmando de um lado para o outro. Não dá pra ver o chão. Mas mesmo assim, eu pude ver uma coisa. Uma pessoa que estivesse familiarizada com a posição das câmeras... Poderia ter entrado e saído da sala sem ser pego na filmagem. Não temos tempo para suas especulações, senhor veríssimo. Olha mesmo, senhor veríssimo. Se puderam te mostrar provas nesse vídeo que afirmam que o Oficial Lampião estava presente... Agora é a hora. Com muito prazer, Meritíssimo. Pois bem, permita-me apresentar o seu erro, Oficial Lampião. Cuidado onde pisa, veríssimo. Um erro pode ser seu. E pode ser fatal. Vamos dar uma outra olhada no vídeo. Ai, meu Deus do céu. Mostre-nos essa prova que incrimina a testemunha. Oficial Lampião. Pode deixar, cara. Eu sei que... Eu sinto muito. Eu vou tentar acelerar isso aqui. Porque é lá no final do vídeo. Vocês devem ter reparado tanto quanto eu. Então, não vai ser surpresa pra ninguém. Mas é uma coisa que eu reparei. Fique de olho aqui, tá? Essa é a parte importante que você tem que ver. Se vocês não repararam antes, agora tá na cara. Mas uma coisa que eu reparei aqui nessa gravação foi... Calma. Isso daqui. Vocês viram? A roupa dele tava suja. Calma lá. Aí. Olha isso. Ela surgiu de sangue antes ou depois? Foi antes. Foi depois, na verdade. Ele surgiu de sangue depois que ele atacou o... O Dauto. Então esse sangue era do Dauto? O sangue no chão também era do Dauto? Hum. Bom, enfim. O que é importante aqui? Vamos acelerar isso daqui. Calma lá. Como é que será? Aqui. De voltar. Papapá. Golpe de Karatê. Uau. Incrível. Nada aqui por enquanto. Dauto tá caído ali. Ele fez seu melhor, coitado. Tadinho dele. E agora? Ahá. O pano apareceu ali misteriosamente. Chamaram a nossa atenção para a câmera de segurança. É um erro que eu creio que dificilmente o senhor irá esquecer. Oficial Lampião. É. No Nordeste a gente tem pouca água e... Pouca paciência também. Pode resumir o que você quer dizer em sete palavrinhas no máximo. Essa é a primeira vez que eu vejo o Nordeste no Zono. O fato deles não terem água. Mas... Pois bem. O senhor está claramente visível no vídeo. Sete palavras certinho. Armaria. A chave. E sai um certo armário que pode ser visto no vídeo. Um certo armário de um certo cambaré. Um armário com um pano branco saindo. Se minha memória não me falha. Ele é o da testemunha, não é? E agora rebobinemos um pouco o vídeo. Eu não vou ficar fazendo esse som até voltar. Porque não está em velocidade rápida. Então... É. Está voltando, galera. Ah, cara. Manda logo. Ahá. Esse era o meu efeito sonoro de rebobinando o vídeo. Para quem não percebeu. O que significa isso, Lampião? Quando o crime ocorreu, o pano branco não estava lá. E depois, ele surgiu do nada. Só uma explicação para isso. O oficial Lampião, ele estava na sala de provas no momento do crime. E não só isso, mas abriu o seu armário quando a câmera não estava filmando. E também não estava no barzinho. Ordem, ordem. Parece que é só... Segura as éguas aí, ô. Foi mal, cara. Mas você pegou o cara errado. O que é? E daí que o meu armário estava aberto? Isso não quer dizer que fui eu que o abri. Ah, quer sim. O assassino tinha que esconder uma coisa ali e abriu o armário e botou lá. Não é culpa minha ele ter escolhido o meu. Ah, qual é? Isso agora só está enrolando mais o caso. É sério isso? O que é que está todo mundo olhando para mim como se eu tivesse atirado no pádio? Olha só. Ah, esse cara não está só se fazendo de desentendido. Ele realmente não sabe. Ah, eu odeio ter que te dar as mais notícias, mas... Você é o único que poderia ter aberto esse armário em particular. Ah, é? Pois eu duvido. Você está dizendo isso que fui eu que abri o cacifo, então prova! Oh, pera... What the fuck? Foi só porque ele falou prova, eu não sei que ele aperteu o botão. Ah, pode deixar, amigo. Como queira! Ah, como que eu provo isso? Pera. Vídeo de segurança, não. Ah, eu acho que é o armário, não é? A luva de borracha não pode ser... Tem que ser o armário. O fato do armário abrir com impressão digital apenas. É, é isso! Toma essa! Toma essa! Incessor de... Digitais? Falamos dele agora há pouco. Os armários só podem ser abertos pelos respectivos inspetores. É. Mas que abobrinhas é essa que vocês estão falando? Bom! O inspetor Gaspar comentou sobre isso. É, naquela hora, sabe? Todo mundo já está ligado. Tem um detector ali na parada que você puxa. Então, Lampião, o que o senhor tem a dizer em sete palavrinhas? Oh, não tá bom. Eu só tenho uma palavrinha pra você, cabra safado. Não! Meu Deus do céu! What the fuck? Parece que ele quer tomar um tiro. Um tiro, melhor dizendo. Ordem, ordem, ordem! Testemunha? Explique-se. Se isso é piada, é a mais sem graça que eu já ouvi. É muito gostoso falar com esse sotaque, cara. Posso garantir que não é piada, oficial Lampião. Agora! Que tal nos dizer o que o senhor estava fazendo na sala de provas na hora do crime? E não vai rasgar a sua roupa aí. Armaria, por favor, responda a pergunta! Tá soltando o regionalismo agora também. Não precisa, oficial Lampião. Eu creio que podemos imaginar o resto a partir disso. Podemos? Não, sei não. Nem só uma olhada na planta da sala. Não há espaço para se esconder na sala de provas. E mesmo assim, o oficial Dalto não viu o oficial Lampião. Ah, sim, seno. Onde estava a testemunha? Me parece que o senhor Veríssimo tem uma resposta pra isso. É isso aí. A única conclusão possível. Então, vamos ouvi-la. Bora, bolos. Onde estava o oficial Lampião no momento do crime? Tá legal. Eu acho que é óbvio, não é? Como não tinha ponto pra se esconder aqui. O oficial Lampião só pode ser esse cara. O que estava se vestindo de bom fim. Toma essa! Tem que ser isso, não é? O oficial Lampião estava bem aqui. Matamos o segredo. Mas, essa área é... O local onde estava a vítima... Inspetor Bonfim. Correto. A menos que o homem em questão não fosse o Inspetor Bonfim. Eu acredito que a vítima que vemos no vídeo seja o oficial Lampião. Era o senhor vestido como o Inspetor Bonfim. O que foi agora? Isso é um absurdo. O oficial Dalton viu o Inspetor na cena do crime. E como viu o rosto do homem, ele podia se certificar de que era o dito cujo. Se me permite lembrá-lo. O oficial Dalton não conhecia o Inspetor Bonfim. E ele depois sobre a reação do homem quando ele se abordou. É. Ele reagiu de um jeito um pouco agressivo demais. Devo dizer. Mas, por sorte, o Dalton é mestre, tem artes marciais. E aí deu um jeito. Eu fiquei confuso com um certo alimento na história dele. Se o homem tinha o seu crachá em mãos... Por que ele não apresentou? Sim, ele. Precisaria do crachá para entrar na sala de provas. Então, ele vai estar com ele. A resposta é simples. Ele não podia apresentá-lo. É. Como podemos ver, a foto do Inspetor Bonfim está no crachá. Ah, agora eu entendi. Se ele estivesse apresentando o seu crachá para o Dalton, terei exposto seu disfarce. O oficial Dalton teria percebido que o homem em questão não era o Inspetor Bonfim. Tem alguma coisa contra o argumentar, oficial Lampião. Oh, imaginação fértil. A sua, hein, cabra. Essa carne seca que ele está comendo. A gente tem um nome para isso. Provas circunstanciais. Provas circunstanciais? Vai ter que fazer melhor que isso para fazer o Inspetor pedir arrego. A menos que você tenha provas concretas que mostrem que eu me disfarcei de vítima. Hum. Eu não gosto muito da sua falta de cooperatividade. Eu não gosto muito da sua barbona, mas também não estou reclamando, né? Meu Deus do céu! Então, senhor Benissimo. Eu tenho provas que mostrem, sem sombra de dúvidas, O oficial Lampião se disfarçou como vítima. Ah. É. Bom. Eu estou tentando enganar. Eu não tenho nada, droga. Dá para ver o medo em seu olhar, cabra. Mas que quem não aguentou a chifrada foi você. Isso não pode estar acontecendo. Está tão na cara que foi ele, mas... O que eu posso fazer? Jogo! Me dá um... Uma ajudinha... Espada? Parece que a sua falta de experiência, enfim, veio à tona. Minha falta de experiência... Qual é? Eu não perdi um caso até agora. Vou falar para você uma coisa que alguém me disse quando eu ainda estava começando. Quando se deparar com um beco sem saída. Volte para o básico. Hã? O básico? Era isso que a Aline costumava me dizer. Hã? É verdade? Pera, um fantasma! Ah! Não era para eu procurar por uma prova que o oficial Lampião estava disfarçado. Mas sim por uma prova que só existe. Por que ele se disfarçou? Por que acha que o armário foi aberto para começo de conversa? Como assim? Não havia por que o oficial Lampião abrir seu armário na hora do crime. E mesmo assim ele o fez. Não obstante o risco de ser descoberto como aconteceu. Ou seja, ele não planejava abri-lo originalmente. De acordo com os argumentos da defesa... O oficial Lampião estava vestido como o Espetor Monfim no momento do crime. E depois... Após o crime ser cometido... Ele abriu seu armário por alguma razão desconhecida. O fato de um pano branco ter ficado preso fora do armário indica que... Ele o abriu para guardar o tal pano. Mas então... O que era exatamente esse pano branco? Ah... Talvez... Talvez o vídeo seja a chave para todas as nossas perguntas. Meritíssimo. Vamos ter que ver ele... De novo! Como não tem nenhuma prova, o vídeo ainda é minha única chance. Ai, que saco... Pois bem, então. Haremos uma olhada na fita de segurança. Mais uma vez. Após cometer o crime, há... Testemunha abriu o armário para guardar no pano branco. Por favor. Mostra-nos por que testemunha... Ah, caramba. Cortou, não deu para fazer nada. Tá. Eu acho que sei o que é... Aquele pano branco. Não é só um pano. Na verdade... Era algo que... Não podia ser visto fora dessa sala de provas. Do jeito que estava. Eu acho que vocês sabem ao que eu estou me referindo, não é? É disso. Daqui, é! Demorou um pouco mais do que eu esperava, mas... Toma essa! Por algum motivo. O senhor se disfarçou de inspetor Bonfim. E entrou na sala de provas. Apesar de não saber o porquê até agora. Até agora? Entretanto, uma coisa inesperada aconteceu. O oficial Dauter te pegou no flagra. E quando ele pediu que mostrasse o crachá... Você apontou uma faca para ele. Mas foi então... Que com seus golpes de karatê... Ele entrou em pânico. E o sobretudo que o senhor estava vestindo foi manchado de sangue. O sobretudo branco. Manchado de sangue. O senhor não poderia sair por aí vestido assim, não é mesmo? E por isso escondeu o sobretudo dentro do seu armário. Cara, eu me matei esse caso mil anos antes dele acontecer. Dá na mão, cabra. Valeu! Eu sei que eu mudei bem. Então, oficial Lampião. Pronto para nos contar a verdade? Parece que subestimei esse estudo. Espero que você esteja feliz, senhor Espada. Ele não parece muito feliz não, não vou mentir mais. Há dois anos. Se você tivesse sido tão persistente naquela ocasião como está sendo hoje. A gente não precisaria estar passando por tudo isso, não é mesmo? Pera aqui. Oficial Lampião. Conte-nos o que o senhor fez. Tudo o que fez. Tá bom, tá bom. Acho que já chegou a hora. Já passou da hora, na verdade. Não aguento mais esse caso. Tinha que ser feito esse dia. Eu não podia ficar parado sem fazer nada e deixar morrer. Eu roubei o crachá do inspetor e me vesti como ele. O plano era me livrar dele depois. Me esperava que o oficial da Lampião fosse aparecer e nocatear. E fugir. Eu sabia disso, então... Não houve nenhum assassino na sala de provas. Às 15... Às 17h15. Eu li errado alguma coisa ali, mas eu sinto muito. Depois eu li de novo. Mas... Então, suposta... Vítima na cena era o senhor, não é? Mas continuo sem entender um certo detalhe. Vestígios de sangue em grande quantidade foram encontrados na sala de provas. Se ninguém foi assassinado no local, então de onde eles vieram? O oficial da Lampião acabou se cortando na mão, olha as bolas. Acho que foi o banco de sangue dele. O banco de sangue bem fato pra uma central tão pequena. Pera aqui. Hã? Ah, não, tá, entendi. Deixa pra lá, eu sou estupro. Tinha que ser feito nesse dia. Tá, qual é desse... Tinha que ser feito nesse dia? Eu fiquei muito intrigado com isso. Tinha alguma coisa? Com ele o senhor está se referindo ao... Ah, pera aí. Ele sempre pressiona sobre outra coisa que eu não tava querendo. Ah. Tá. O Cílio já é 39, tá. Já se passaram dois anos desde que aquele caso foi encerrado. E ele seria finalizado por completo com a relocação das provas naquele dia. Só por cima do meu cadáver, o incidente ainda não acabou. Mas o senhor esperava... O que o senhor esperava fazer na infiltração das salas de provas? Depois de um caso, que um caso é encerrado, só o inspetor encarregado dele pode revisitar as provas. Eu queria dar uma olhada nelas, pessoalmente, uma última vez. Custe o que custasse. Fale o que quiser, cabra. Aquele caso é meu. Mas o oficial Lampião não era encarregado daquela investigação. Por que se importa tanto com ele? Isso é estranho. Aquele dia era a última chance que eu tinha. Foi por isso que eu... Que você... Roubou o crachá do inspetor. Ah, tá. Ok. Tá, você tinha um bom motivo pra isso, de fato. Ou você só tá blefando pra gente de novo. Vou esperar que o oficial Lampião fosse parecer nocautear. É... Ele nocauteou o da outra, na verdade. Tá. Eu acho que... Eu tenho que pressionar quanto a isso também. É claro que teve um assassinato às 5h15. Você não pode negar isso. Uma doença encontrada na cena do crime sugere fortemente que houve sim um assassinato. É, certo por acaso? A vítima que aparece nessa fita aí é... Eu, cabra. E eu também vivi aqui, pelo que eu sei. Mas então o senhor roubou provas dentro do armário? Pra falar a verdade, eu não roubei, não. Verdade. Por que não? Eu abri o armário. A prova já tinha sido tirada dele. Ah, o quê? Ah, o senhor espada. Onde está essa prova? Continua desaparecida, meritíssimo. O armário do inspetor Bonfim já tinha sido esvaziado. Uma outra pessoa roubou a prova. Imaginei que chegaremos a isso, cedo ou tarde. Todos os envolvidos aqui têm alguma relação com aquele caso. É melhor revisar o processo de novo. Ah, tem muita coisa que eu não estou entendendo disso daqui. Eu ainda não consegui nem uma prova também. Me dá alguma coisa, cara. Por que você se disfarçou de Bonfim, afinal? Eu tinha que fazer parecer que era Bonfim que estava fazendo a relocação, senão eu seria preso por roubar provas. Ou seja, usou um disfarce para enganar a câmera de segurança. E o crachá do Sr. Bonfim, então? Eu roubei na manhã no incidente, olha. E foi por isso que ele começou a redigir aquele registro do item perdido. É. Eu devolvi o crachá para ele. Pera, tu devolveu? Deixei no chão do estacionamento do Ministério Público. Pera, isso não é devolver? Ou seja, o cartão que eu achei lá foi deixado pelo oficial Lumpião. Ah, isso não é devolver um crachá! Em suma, foi bem sucedido o seu plano. Apesar da sua falta de visão. O que você quer dizer com isso, cabra? Eu me refiro a tranca ativada por impressão digital, é claro. Por melhor que fosse o seu disfarce, não há como mudar impressões digitais. Sob circunstâncias normais, o senhor nem conseguiria ter aberto o armário que estão. Mas ele conseguiu porque a luva de borracha por acaso estava lá no sensor. O que significa que o inspetor Bonfim destrancou o armário antes do oficial Lumpião. Agora a questão é quando? A questão é, quando que eu vou conseguir uma prova aqui, na verdade? Porque, meu Deus! Eu vou começar a pressionar tudo que esse cara fala. Anda, me dá alguma coisa. O senhor pesquisou tudo direitinho antes de fato. Para sobreviver no sertão, é preciso preparar, meu cabra. Mas eu não achei que faria muita diferença. Finta de segurança apagada, de seis em seis horas. Se tudo tivesse dado certo, não teria ficado nenhuma gravação. Entretanto, o senhor manchou, sobretudo no meio do embate com o oficial Dalton. Se ficasse alguém dentro da sala de segurança, após eu sair, o tiro sairia pela culatra. Daí eu abri meu armário e enfiei ele lá. E o que o oficial Dalton fez durante esse tempo? Não, tá na cara. E o hormilho feito um cabritinho. Então, o que o senhor está dizendo aqui? Naquele dia... Mas teve sim, caramba! Tá, calma. Eu acho que só posso, só me resta isso. Eu não tenho nenhuma prova, cara! Será que eu trouxe uma faca para o oficial Dalton? Para tentar afugentá-lo? Miramos que eu tenha sido surpreendido. Só planejava ficar na sala de provas por cinco minutos. Nunca imaginei que alguém entraria lá nesse intervalo minúsculo. O oficial Dalton. Um homem bem singular, com certeza. Confundindo o inspetor com o intruso e exigindo que mostrasse documentos. Esse é o trabalho dele. Precisarei repensar o aumento dele esse ano. Ué! Desde quando o Eduardo desce toda essa influência... Não, mas ele fez o trabalho dele! A questão é... Se ele atirou para cima de mim e eu acabei arranhando ele... Eu sinto muito pelas coisas terem acabado assim... Sabe? Como eu tento... Quando eu tenho nocauteado ele, quer dizer... Falar nisso... Que filho levou a sua faca? Ah, é essa aqui? Eu estou usando agora, pô! Estou sem palavras, droga! Que filho! Senhor nocauteou o oficial Dalton e... Oficial Lampião, posso lhe perguntar uma coisa? Manda bala, cabra! Estamos num país livre, né não? Mas claro que eu também sou livre para responder ou não... Por que o senhor fez isso, afinal? Roubaram a densidade de um inspetor, feriram um agente de polícia... Não são pequenos delitos! E mais... O senhor próprio é um policial... Haverá sérias consequências para suas ações... Não são o tipo de coisa que podem ser perdoadas como a simples redução de salário... Eu não acho que redução de salário seria a solução aqui... É... Como eu disse, ora... Esse caso não é seu... Ele é meu... E eu vou fazer o que for necessário para achar uma resposta que me satisfata... Hum... A testemunha mostra ter bastante zelo pelo ocorrido de um jeito... Peculiar... Vamos ouvir mais sobre isso... Eu falei com o sotaque dele de novo... Pera, o quê? Eu não posso simplesmente esquecer o ensinamento da Série 9... Isso é um novo... Pera... É um novo depoimento... Mas o que que eu... O que que isso tem a ver com... Por que que ele não pode esquecer do Série 9, afinal de contas? Cara, esse caso... Mas esse caso já foi solucionado há dois anos, não? Por isso as provas dele estavam guardadas na sala de provas... João Trevaz fora condenado por seus crimes... E eu posso afirmar categoricamente que a sentença dele foi deveras... Merecida... Eu me lembro do caso do Trevaz... Envolvia assassinatos de Série, não era? Eu não pretendo me queixar do desfecho do caso... Mas tem uma coisa dele que me incomoda ainda... Que é alguma coisa por debaixo dos panos naquele julgamento... Uma coisa que ninguém nunca fala... O que? O que aconteceu? Eu não sei... É isso que eu tava tentando descobrir... Por que ele tem tanto interesse nesse incidente? Talvez ele vai apresentar pra ele... Algo que eu acredito ser o verdadeiro motivo... Ahn... Tá, eu acho que seria o processo, mas... Vamos deixar pra fazer isso outra hora... Na hora que... Pedir mesmo pra eu apresentar alguma coisa... Eu imaginei que chegaremos a isso... Todos os envolvidos aqui tem alguma relação com aquele caso... É melhor revisar os processos de novo... Tá... Eu tava esperando por isso... Achei que o jogo ia me oferecer uma... Chance pra... Apresentar ele naquele texto ali... Mas não... Eu vou ter que só protestar aqui mesmo... Oficial Lampião... Eu acho que entendo agora... Eu sei porque o senhor se importa tanto com o incidente SL9... Pra mim parece que o senhor ainda tá tomando pinga demais, meu cara... Eu não bebo... Eu estou com o processo do incidente SL9... Bem aqui... O sobrenome Lampião é mencionado nele... Ahn... Em uma lista de vítimas de homicídio... Essaul Lampião... O senhor tem algum parentesco com esse homem? Essaul Lampião? Essaul Lampião... É... Imagino que você já tenha ouvido o nome... Dois anos atrás... Pra quê? Ele recebeu o mesmo troféu marreca de promotor que você... O quê? Um... Promotor? Não... Promotor! Quer dizer... Meu sotaque tá falhando... Deve ter falado o troféu de promotor do ano... Eu estou me lembrando... O promotor... Eles são bem parecidos... Ah pera... Eles... Trabalhavam juntos... O grupo de investigadores em que eu trabalhava estava sob o comando dele... Estávamos desesperados para condenar o assassino... Caramba... Que cara feio... João Trevaz... Meu irmão confrontou o Trevaz e foi morto em combate... Primeira vez que o Trevaz deixou provas para trás... Ele foi julgado e encarcerado... O caso havia enfim sido encerrado... Pelo menos de acordo com os registros públicos... Como assim? É impossível que o meu irmão tenha sido morto pelo João Trevaz... Eu reconheci o meu irmão... E sei que ele nunca seria vencido numa briga... É isso... Essa é sua justificativa para as situações estapafúrdias... Que palavra... Tem mais coisas por trás da morte do meu irmão do que os registros dizem... Podem tentar esconder de mim o quanto quiserem... Não vão me enganar! O que? Bom... Pelo menos uma coisa é certa... Agora sabemos o que aconteceu no departamento de polícia e no gênero crime... Era o último dia em que o caso SL9 poderia ser reaberto... Insatisfeito com a resolução do caso... O oficial Lampião planejou roubar as suas provas... Disfarçado o inspetor Bonfim e ele se infiltrou na sala de provas... O oficial Dalton o abordou e... Em resposta a testemunha não cateou ele e então fugiu... Sim... Esse mistério foi enfim desvendado... Não houve nenhum homicídio no departamento de polícia naquele dia... Ah... Droga... Isso é mal... As coisas que acontecem por acaso nunca cansa de me deixar atônito... Ah... Simultaneamente ao homicídio no Ministério Público... Esse falso homicídio ocorreria no departamento de polícia... Ocorria no... Acaso? Não... Tem que ser mais do que isso... E se ninguém foi morto no departamento de polícia no dia do crime isso... Significa que o homicídio no estacionamento do Ministério Público foi verdadeiro... Isso por sua vez significa... Que só uma pessoa poderia ter cometido o crime... A Procuradora-Geral de Justiça... Luana Ciel... Ah caramba... Calma lá... Não se chegou a um veredito no julgamento de ontem? Ah que foi... E por isso mesmo tomamos hoje para examinar o incidente no departamento de polícia... Mas... A ré só não foi condenada ontem por um único motivo... Ainda havia o mistério não solucionado do assassinato simultâneo no departamento... Olha... Pelo visto isso aí foi mais rápido no gatilho que você cabra... Todos os mistérios acerca do departamento de polícia foram solucionados... Sem dúvidas... Nosso único homicídio se deu no Ministério Público... E a única suspeita é Luana Ciel... E o depoimento da senhorita Ângela Estrela agora é absolutamente incontestável... Se tem alguma coisa a dizer em resposta... Faça um em uma só palavra... Ai droga... Fuck... Nada mais é declarar... O que eu faço aqui? Eu estou completamente contra a parede! Não parece que esse julgamento chegou a sua conclusão... Não! Não, não chegou! Bravo, seu Veríssimo! Graças ao senhor não precisarei perder mais tempo... Refutando o suposto... Homicídio no departamento de polícia! Não há dúvidas que o... Que eu provei hoje seja verdade... O suposto homicídio captado pela Câmara de Segurança realmente era falso... Mas... Eu não percebi... Que provar isso também acabaria provando que a Luana era culpada... Droga! Pois bem... Vai chegar a hora do veredito! Ele declarou a réia... Um momento! Pfff... Pera aqui... Meritíssimo... Um momento, por favor... Emo... A defesa protesta... E protesta cientificamente... Né? Né? Como assim... Né? Ô, Veríssimo... O senhor é o guardião dessa jovem? Ah... Meritíssimo... Mais ou menos... Por favor, Meritíssimo... Eu só estou pedindo por um minuto do seu tempo... Por favor... Escute o que eu tenho a dizer... Senhora Espada... Por favor... Eu não quero deixar nenhuma ponta solta aqui... Quero um minuto... Pois some três... É... Até que ele foi legal, velho... Eu... Fiquei meio espantada... Sabe... Depois de descobrir que o incidente da Selenove era sobre os homicídios de João Trevais... Agora que ela falou... Os nomes das duas irmãs Cielos estavam no processo... Mas foi aí que eu me dei conta... Do que o oficial Lampião pretendia fazer naquele dia... E eu sabia que as digitais dele não tinham nenhuma relação com o crime... Ou seja... Tudo que restou foi a outra marca da mão... A senhorita se refere aos vestígios de sangue encontrados no armário do inspetor Gaspar, não é? Mas achei que não havia sido detectado impressões digitais nele... E não foram... Mas imaginei que se eu examinasse cientificamente acharia alguma pista... Daí eu... Fui correndo investigar de novo... E aí, você achou alguma coisa? Ah... Não... Qual é, Emma? Desculpa, eu acho que não sou uma boa investigadora de certifica... Igual eu pensava... Bom, não é como se fosse dar pra usar qualquer prova antes de antecipar o tribunal, mas... E... É só isso... Por favor, não fique zangado, eu... Sou só uma aluna do ensino médio... E eu sou só um advogado... Mas escuta, seu feríssimo... Esses vestígios de sangue são a única pista que eu entendo... Se não... Acharmos algum problema... Ah... Acabou... Por favor, você é um profissional, viríssimo... Encontre alguma coisa... Se tem alguém que pode salvar a Luana... Esse alguém é você... Eu? Ai, meu pai... O tempo acabou... Então, seu viríssimo... Ele realmente estava contando 3 minutos... Com relação à incidência do departamento de polícia... Ainda resta alguma questão... Me parece que a defesa está intrigada pela outra marca de sangue... Talvez um pouco... Observemos a planta da sala... Uma marca de mão foi encontrada bem aqui... Há algum problema com ela? Senhor viríssimo... Me desculpa por não ajudar mais do que isso... Mas... Ainda assim... Se você não achar algum problema nessa marca de sangue... A Luana vai ser... Por favor, responda a pergunta, senhor viríssimo... Não temos o dia todo... Ah... Sim, senhor viríssimo... Eu tenho que me concentrar... Agora mais do que nunca... Tá legal... Qual problema poderia haver na marca da mão do armário do inspetor Respa? Será que tem alguma coisa faltando? Bom... Eu não sei ainda exatamente o que pode ser... Mas se uma coisa esse jogo me ensinou é a sempre... Sempre... Protestar, então... Eu protesto... Essa marca de mão deixada na cena do crime... Ah... Ela tá vermelha... Eu não sei... Apresenta uma clara contradição... Pera, apresenta... A única coisa que está clara aqui é que o senhor está enrolando, senhor viríssimo... Talvez, mas... Deixa eu ver observando essa planta bem atentamente... Ótimos... Há algum problema nela? Ah... Ah... Sim... Isso é estranho... Dê uma boa olhada nessa planta... Ainda está faltando uma coisa... Faltando? Como assim? Há algo que não foi desenhado nela... Ah... Sim... Há algo... Uma vez desenhado... Que mudará completamente o significado da marca de sangue aqui... Há... Estou sem para que a defesa não esteja só tentando enrolar o jogamento para ganhar tempo... Pois bem, senhor viríssimo... Dentre todas essas provas que eu tenho... Tem que haver algo que eu possa usar... Eis a questão... Que eu poderia provar que há alguma coisa faltando na planta... Ah... Na planta... Calma lá... Eu não sei... O vaso não, né? O vaso não parece ser importante... Ah... Talvez... Eu não sei... Eu não faço a menor ideia... Droga... O guardinha azul talvez... Ele... Ele estava lá nascendo... Pera... Eu... Eu acho que é ele... Eu vou só ver uma coisa antes... Mas... Cadê a planta? Essa daqui é a planta... O armário não... A mão que estava se... Deixa eu ver uma coisa... A mão estava... Meu Deus... É isso... Eu não acredito... Eu não acredito... O guardinha azul... Só pode ser isso... O que é que tem essa tábua velha aí, meu cabra? Olha só... Pra começo de conversa... É o guardinha azul... Tá bom? O mascote da polícia... Ele é muito fofo... E eu gosto dele... Mas... Defensor da verdade... Guardião de provas... É... Explique-se veríssimo... Por favor... Observem a planta... Na cena do crime... O guardinha azul não está nela... E daí... E daí que eu quero que observem... O que acontece quando nós... Inserimos nela... O guardinha azul no caso... Ele estava dançando bem aqui... No estante do crime... É... Então... Então o que? Ah... É... O espada já sacou... Enquanto o guardinha azul estivesse dançando ali... Seria... Impossível deixar uma marca de mão... Nessa parte do armário... Tch... O que? É... É... Eu te peguei agora... Cara... É dizer então que... Ah... O que isso quer dizer? Quer dizer que não tinha como... O senhor está insinuando... Não há como negar que... Rastro de sangue foram achados no armário... Ei... Não olhe para mim... Não fui eu que deixou ele lá... Serveríssimo... Pense nisso cientificamente... Por favor... Emma... Pode deixar... Naquela tarde... Foi o oficial d'Alto que levou o guardinha azul para a sala de provas... Não é mesmo? Depois que ele plantou ele lá... Teria sido impossível deixar uma marca depois... Ou seja... A marca... Foi deixada lá antes do guardinha azul ser guardado... Pera aí... Só um instante... Não permitirei conjunturas agora... Pode até parecer convoluto mas... É a única explicação plausível aqui... No dia 21 de fevereiro... Na sala de provas do departamento de polícia... Não houve uma sessão de derramamento de sangue... Mas sim duas... Holy shit... Mas como? Uma delas foi captada em vídeo... Aquela filmada pela câmera de segurança... O oficial d'Alto cortou a mão... E o corte derramou uma quantidade minúscula de sangue... O problema é... A segunda sessão... Que não aparece na fita... Mas o guardinha azul tava lá... Protegendo qualquer um do mal... Alguém derramou sangue antes dos eventos vistos na fita... E só poderia ter sido... Só poderia ter sido... O inspetor Bonfim! Quando for assassinado de verdade! Isso é ridículo... Eu me recuso a aceitar uma declaração tão absurda... Calma lá espada! Já foi provado que o assassinato mostrado na filmagem de segurança é falso... Todavia! Isso não explica a marca de sangue que foi encontrada no armário... Que foi agora... Pois bem... Então digamos que esse assassinato que o senhor sugere tenha mesmo acontecido... Onde ele se deu... Eu exijo que o senhor apresente uma prova de quando ele ocorreu! Espera... Quando foi que o primeiro incidente ocorreu? Ahm... Resumindo... A defesa afirma que... Antes do oficial Dalton ser ferido por Jacó Lampião disfarçado do inspetor Bonfim... Outro... Incidente havia ocorrido na sala de provas! Exatamente... A marca de sangue no armário prova isso... Pois bem... Então explique-nos... Quando se deu esse primeiro incidente? Como disse o senhor espada... É preciso provar isso... Uma prova que mostra quando o assassinato aconteceu... Só uma prova que pode provar isso... Então... Poderia a defesa por favor apresentar a sua prova... O que mostra quando o primeiro crime ocorreu? Ah... Só pode ser... O registro, não é? Com os horários e tudo mais... Se o crime se deu dentro da sala de provas... O assassino precisaria primeiro entrar nela... E pra fazer isso seria necessário um crachá... Um crachá... Registro de crachás... É... O oficial Dalton levou o boneco do guardinha azul para a sala de provas as... Deixa eu ver... 415, não é? Se o crime se deu antes disso... Teria de ser ocorrido às... 440... Ah... 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 O que o senhor fez? Nunca achei que você fosse capaz de uma coisa dessas, cabra... Não... Pera lá... Me poupe do tia 30, testemunha... Não é preciso ser um gênio para perceber que não haveria como eu ser o assassino... Tch... Não... Eu não estou percebendo é nada... Eu sei que eu também não esteja entendendo o bulhufa daqui, espada... A análise com o luminol deixou bem claro que havia sangue ali... Entretanto... Quando o segundo assassinato ocorreu... Nem o oficial Dalton e nem o Lampião viram o sangue no local... Ou seja... O sangue do primeiro crime já havia sido removido... Pelo verdadeiro assassino... Eu só teria 10 minutos para matar a vítima, remover o seu corpo no local... E limpar o sangue... Infelizmente isso é fisicamente impossível... O que significa que o crime se deu antes do Sr. Spada entrar na sala de provas... Vamos ver o registro mais uma vez... Só resta um outro número de matrícula... 7777777... Oh número sortudo hein... Espera... Isso não faz sentido... Como poderia o espetor Mofi ter entrado na sala de provas? Como não há registro do crachá dele ter sido usado antes... Ele deve ter entrado na sala junto com o verdadeiro assassino... Com apenas um cartão sendo usado... É a única explicação plausível... É verdade! Ele entrou na sala de provas... Com 7777777... Faz sentido... Os senhores para... Por favor analise isso imediatamente... Descubra quem tem o número 7777777... O senhor colocou um 7 a mais meritíssimo... Infelizmente eu... Não posso confirmar quem é o titular desse número... Pelo menos não agora... O que? Explique-se cabra... Um número de matrícula 777777... Pertence a alguém como pertence de capitão... Um suposto diretor... Sabe... Eu não tenho autoridade necessária... Para investigar a identidade dessa pessoa... Isso é ridículo? Como é que... Eu ainda não terminei de falar, senhor veríssimo... Só uma condição sobre a qual temos autoridade de fazê-lo... Se uma acusação oficial for feita contra o diretor e aceita... Uma acusação oficial... Vocês são tudo igual, não é? Não é esses segredinhos e essas falsificações de vocês... É assim que o Ministério Público funciona... Eu não tenho tanto certeza... Eu tenho muito orgulho do meu trabalho, oficial Lampião... E agradeceria se o senhor mantivesse suas calúnias somente em pensamento... Alunias, ah... Deixa eu te fazer só uma pergunta... Pois faça... Não... Não é pra você... É pra ela... A REC está sentada ali... A sua própria... Diretora... Luana? What? Não seja ridículo... Ela está sendo denunciada por homicídio doloso... Claro que já conferimos o número de matrícula dela... E não é o 77777777... Não me venha enrolando não, cabra ruim... Minha pergunta não é essa... Eu só quero saber de uma coisa... Sobre o incidente... O incidente é série 9? Me responde isso... Procuradora-geral de justiça... Naquele julgamento de 2 anos atrás... Vocês usaram mesmo... Somente provas legítimas... W... What? Ele chamou ela pro... Quê? Gostaria que a testemunha repetisse a pergunta feita... Procuradora-geral de justiça... Eu ouvi perfeitamente, Sra. Espada... Há 2 anos... Eu fui encarregado da acusação naquele julgamento... Naquele tempo nós... Em algumas ocasiões... Sentíamos a impotência da lei... Ou pelo menos... Eu senti... Huh? N... Luana... Ingressei no Ministério Público para reprimir o crime com a lei... Mas logo eu percebi que... Éramos nós quem estávamos sendo reprimidos por ela... É! Quem está ensinando um ano? Eu vou perguntar de novo... Procuradora-geral... Eu acho aquele julgamento... Dois anos atrás... Vocês apresentaram mesmo... Todas as provas que tinham... Olhe para mim... Um dos inspetores daquele crime... Nos olhos e responda... Procuradora-geral de justiça... A senhora não... Eu não preciso oficiar o Lampião... Por que se recusa a responder a pergunta dele? Crimes drásticos exigem medidas drásticas... É assim que a exposição... Fizemos o que foi necessário... Para fazê-lo receber o veredito que merecia... What? Mas Luana... Mesmo... Que isso envolvesse forjar provas... Ah... Você está brincando... Não me diz que... Eu não acredito... Não... Estão vendo só? É disso que eu estou falando... Não... Não! Ordem! 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 A declaração da Luana causou tamanha comoção que... Não conseguiram conter o caos do tribunal... E a conclusão do julgamento... Queria ser realizada somente no dia seguinte... É... É... É...